E agora eu vou mostrar pra você o fogão de quatro bocas Chef Grill da Electrolux, que vem com acendimento automático total, tanto na mesa quanto no forno. A tampa é em vidro, vem com uma mesa sobreposta, sem perfuração, que é fácil de limpar. Os queimadores são esmaltados e o painel com o controle da temperatura vem na própria mesa. Esses botões são removíveis e o forno vai de 180 a 280 graus Celsius. Aqui tem o botão pra acender a luz interna do forno e o botão de acendimento automático. O forno vem com o puxador em alumínio escovado e vem com duas grades deslizantes que você pode controlar em três níveis de altura. Esse forno é auto-limpante, tem a luz interna e ele tem uma válvula de segurança que caso haja vazamento, a saída de gás é interrompida imediatamente. Esse fogão tem um compartimento na parte de baixo que é a estufa. Você pode colocar a comida quente para se manter aquecida. E ele também serve pra você armazenar utensílios como panelas e assadeiras. O consumo de energia desse produto é o nível A, que é o mais econômico. Ele vem com o manual da Rede Nacional de Serviços Autorizados e o manual de instruções. Esse é o fogão Chef Grill de quatro bocas da Eletrolux.